CPFL Cultura O módulo que eu preparei para vocês esse ano, o tema é uma agenda para o medo. A ideia é pensar um pouco, afinal de contas, por que a gente tem tanto medo. São muitas as razões para a gente ter medo. Então, eu vou começar conversando com vocês sobre se esse medo não é muito mais antigo do que o medo pós-moderno, se a gente não tem que ter sérias razões para ter medo desde que a gente apareceu no planeta Terra. E depois o módulo vai caminhar na direção de uma reflexão filosófica, psicológica e histórico-religiosa. E na quarta-feira seguinte, a cada sexta-feira, vocês vão poder assistir um filme que de alguma forma toca sempre nesse tema do medo, relacionado a cada uma das conversas que a gente vai ter. Eu espero que uma agenda para o medo seja uma boa opção para você entrar em contato com o medo e pensar no medo não só como um objeto que você tem, mas também de uma outra forma que é o medo como um modo de consciência no mundo, que talvez seja mais interessante. Hoje, eu convido vocês a conversar com o meu colega e amigo Leandro Karnal, professor da Unicamp, historiador. Ele vai refletir com vocês um pouco sobre o papel da religião nessa experiência do medo, nessa agenda para o medo. As religiões, tanto faz qual a religião, elas sempre misturam a experiência do respeito, as divindades, a experiência do medo das divindades, a experiência do amor das divindades. Elas fazem exigências para você quando você acredita nelas. Então, assim, o Karnal vai pensar um pouco com vocês como é que é essa relação entre temor e tremor, que é uma ideia muito antiga na tradição judaico-cristã, de que quando você aborda a Deus, antes de tudo, você deve abordar com temor e tremor, porque Ele é o Senhor de tudo. A minha formação inclui História das Religiões e o professor Pondé começa a me perguntar sobre o Deus de Israel e a covardia. O nosso tema é exatamente tirado, inspirado, temor e terror, tremor, numa obra do Kierkegaard, que vários de vocês devem conhecer, no qual ele faz possibilidades sobre a resposta de Abraão e que outras respostas Abraão poderia ter dado, explorando novos caminhos para a narrativa do Bereshit, do Gênesis, se Abraão tivesse dito não, por exemplo, ou não mato meu filho, ou se eu matar meu filho me tornarei um assassino. E a partir disso, Kierkegaard faz uma reflexão muito interessante que inspira o título original desta fala. O binômio religião-medo, a relação entre dois conceitos, ou seja, a tranquilidade causada pela crença na existência de um ser ou de seres superiores, ou em algumas religiões que não concebem seres superiores, mas concebem transformações em direção a algo como o budismo, parece oposto a medo. E, na verdade, praticamente todas as religiões exploraram profundamente a noção de medo. Eu vou enfatizar mais na nossa tradição judaico-islâmico-cristã e não enfocar tanto outras religiões que me interessam muitíssimo, como o hinduísmo ou o budismo, mas hoje eu vou enfocar muito mais na tradição ocidental. É possível imaginar ou supor que, inclusive, nós pudéssemos falar de dois deuses presentes na tradição. O Deus de Abraão fala diretamente com ele, de forma muito informal. O Deus de Abraão o visita, Abraão manda cozinhar pães para Deus. Abraão é um anfitrião de um Deus que lhe aparece e diz, sai da tua terra, de um Deus que não explora muito o medo de Abraão, dá ordens, não é questionado, faz promessas, mas tem uma relação muito pessoal. Passados alguns séculos, possivelmente cinco ou seis, o Deus de Moisés é um Deus que aparece na montanha, jogando raios, destruindo com facilidade, pequenos deslizes, como um dos membros da família de Araão, que erra no altar e é destruído pelo fogo do altar divino, um Deus que aparece que precisa tirar sandálias, um Deus que aparece na montanha de forma teatral, um Deus que inspira muito mais temor, um Deus que envia morte com a mesma facilidade com que envia benefícios e milagres. Parece que nós estamos falando de dois deuses, mas isso não é apenas na tradição do monoteísmo judaico. Na derivação mais imediata do monoteísmo judaico, que é o cristianismo, Jesus também aparece representado de duas formas. Com frequência, nas mais antigas representações da imagem de Jesus, ele é o bom pastor. Nas catacumbas de São Marcelo e São Calixto aparece o peixe, o pelicano e o bom pastor. Símbolos antiquíssimos de Jesus. E nas imagens romântico-kit do século XIX, é frequente Jesus aparecer em cenários paradisíacos, conduzindo ovelhas. Nas metáforas de origem agrária, que com frequência nós utilizamos na área religiosa, e que eu reclamo porque para os jovens não significa mais nada. Dizer, por exemplo, eu sou a videira, vós sois os ramos, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Para os jovens, talvez nós devêssemos usar a metáfora, o senhor é meu provedor de banda larga, ele nunca cairá. Isso faria muito mais sentido hoje do que essas metáforas agrário-pastoristas de uma relação do Oriente Médio. Especialmente para jovens de São Paulo, onde eu moro, onde uma galinha é uma Knorr viva, não tem a menor noção do que vem a ser a natureza. Jesus, como bom pastor, é perfeitamente simpático, é aquele que se apresenta com doçura, é o Jesus do capítulo do Sermão da Montanha, especialmente de Mateus, o primeiro evangelho na ordem, não no tempo. Mas há o Jesus do juízo final, de Michelangelo, esse Jesus hercúleo, Jesus renascentista, maneirista, esse Jesus que condena o mundo, separa, segundo a praga também de Mateus 25, separa em bons e maus, Jesus que julga e um Jesus que se aproxima muito mais da ideia que o professor Pondé lembrou no início, de que há um juiz ao final. E esse juiz julga o temor de Deus, considerado inclusive uma virtude concedida pelo Espírito Santo. Te mordei é um dos dons do Espírito Santo, ou seja, tratar com respeito absoluto essa onipotência, essa onisciência, essa onipresença divina, me remetendo sempre a uma escola católica onde eu me formei, onde no banheiro estava escrito Deus te vê, no banheiro da escola. Eu levei sete anos de análise para superar essa frase que não me sai da cabeça. Bem, parece que estamos falando ao mesmo tempo de dois deuses, um Deus perfeitamente amoroso, um Deus consolador, paráclito, um Deus juiz, um Deus terrível, um Deus que aparece no dia exíria, aquele hino medieval que fala do julgamento, um Deus que faz referência ao fim dos tempos, e um Deus que aparece no judaísmo, aparece na doçura de um Jeremias dizendo, seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir, e aparece como Deus que destrói o povo, inclusive ameaça destruir o povo de Israel várias vezes, aparece no cristianismo primitivo, aparece no cristianismo do século XVI e até hoje, e aparece também na relação que nós temos com o islamismo, a religião que mais cresce no momento no planeta. Ou seja, não apenas dentro de cada religião, mas na relação que a maioria, vou considerar a maioria no Brasil de tradição cristã, tem com a religião do outro, a religião que o ocidente tem com o islamismo, mostrando que essa religião que se expande com seu apelo missionário forte, também causa medo. E o Deus do outro causa tanto medo quanto o meu Deus. Ou seja, o Deus e a ação do outro também são fontes de medo. E no nosso caso em especial, a partir do 11 de setembro, que transformou a experiência de entrar num aeroporto americano, um fenômeno afetivo pessoal, de contato físico, o ocidente passou a olhar com ainda mais terror para o Deus alheio. Não é à toa que ainda antes do 11 de setembro tornou-se conhecido, entre os que estudam relações entre religiões como eu, a obra brilhante do Eduard Said, falecido, intelectual de origem palestina, cristão, que no livro Orientalismo fala de como nós destacamos no outro o fanatismo, o erotismo, a violência e tudo aquilo que é negativo no outro. E ele faz uma referência às odaliscas, faz uma referência à morte de Sataná Paulo e toda a tradição do Orientalismo. E eu pego apenas um quadro de Renaud, que é uma execução durante o período de domínio árabe na Península Ibérica, uma execução sumaríssima em que se mostra a violência do outro, ou seja, a violência do Islâmico que causa também medo e terror. Eu comecei falando do terror interno da concepção de Deus na nossa sociedade judaico-cristã e agora falo do terror externo causado pelo Deus do outro. As imagens que nós recebemos do mundo islâmico, como o Festival Chita de Ashur, de autoflagelação, são imagens que sempre destacam o terror do sangue derramado, o terror da aparente irracionalidade e nós supomos que se crianças e jovens se flagelam até o sangue, são capazes de se tornarem também fundamentalistas violentos e assim por diante. Há uma tradição no Ocidente que eu sempre enfatizo, inspirado no Said, mas indo um pouco além do que ele diz, que é uma tradição da seguinte ordem. A violência entre nós, e ninguém nega que ela existe e seja forte, a violência entre nós só pode ser uma violência acidental. Os nossos loucos são acidentais. Os nossos loucos são psicopatas individuais que matam ou que exercem a sua loucura, enquanto que a violência do outro é uma violência endêmica sociológica. Ou seja, tendemos de forma preconceituosa, e isso é um equívoco absoluto, a achar que sim, temos violentos, mas esses violentos são psicopatas individuais. E o outro é violento, ou seja, a sociedade do outro é violenta endemicamente. Eu vou dar alguns exemplos que particularmente me perturbam nessa visão, pegando um pouco do fundamentalismo cristão norte-americano. Uma das mais famosas apresentadoras de televisão dos Estados Unidos, a Ann Cutler, diz, por exemplo, esta frase de uma infelicidade particular. Talvez nem todos os muçulmanos sejam terroristas, mas todo terrorista é muçulmano. E eu volto a lembrar uma característica inquietante, que quando aparece no jornal um atentado do ETA ou do IRA, não aparece nunca a expressão terrorismo católico ou terrorismo cristão, malgrado o ETA e IRA serem terroristas de países de origem cristã. Ou seja, quando o outro comete um atentado, eu culpo a sociedade. Quando um de nós comete um atentado, isso se torna algo individual. George Bush, aquele que nós achávamos um mau presidente até a ascensão do filho, disse que não sabe se todos os ateus pudessem ser considerados cidadãos. Não, talvez nem patriotas. Essa é uma nação sob Deus. Em teoria política, dizer que alguém não pode ser patriota por ser ateu chama-se teocracia. Em teoria política, significa que George Bush, pai, está pensando exatamente como pensavam os basileus de Bizâncio ou os governantes egípcios. Ou seja, quem não acredita na divindade do governante, não pode exercer a cidadania naquele país. Na verdade, é inquietante esse tipo de afirmação. O filho dele diz uma frase ainda mais grave. Deus me falou para atacar a Al-Qaeda e eu fiz. Isso. Isso, na Idade Média, combinou com Joana d'Arc. Deus me mandou libertar a França. Hoje, em geral, se usa Prozac, Lexotan, para esse tipo de ação. E todo o tom do discurso, não vou ficar lendo o discurso para vocês, é assim. Eu fiz tudo o que eu fiz porque Deus me falou para eu fazer isto. E aí saímos do campo da crença individual, sempre respeitável, para o campo da ordem divina nas mãos do homem mais poderoso do planeta. Um, também um homem de importância extraordinária nos Estados Unidos, diz uma frase ainda mais fundamentalista sobre o medo da religião do outro. Nossa cultura é superior. Nossa cultura é superior porque a nossa religião é o cristianismo. E isso é a verdade que torna o homem livre. Pobre Péricles, que não era cristão. Pobre Sócrates, pobre Platão, que jamais gozaram desta liberdade dada pelo caráter superior do cristianismo. E para não levar muito adiante essa história sobre a qual eu escrevo bastante, J.R. Vine diz, por exemplo, que alguns acham que o islamismo é tão bom quanto o cristianismo. O cristianismo foi fundado por um filho de Deus nascido de uma virgem de Jesus Cristo. O islã foi fundado por Maomé, um possuído pedófilo pelo demônio que tinha duas esposas, a última das quais tinha nove anos de idade. É muito curioso que nós consideramos, em geral, os islâmicos fundamentalistas. Olhando essas frases, a Al-Qaeda é um kindergarten, é um jardim de infância perto de tudo isso. Não é uma defesa da Al-Qaeda, não levaria nem Bush, nem Bin Laden para uma ilha deserta, para partilhar a eternidade. Mas é para mostrar o objetivo que hoje, que não é a islamofobia, que tem muita gente trabalhando com isso, mas para demonstrar que a ideia do medo da alteridade, o medo da diferença, ela existe internamente e externamente às religiões. Existe no discurso religioso, existe na relação interreligiosa. E pegando um texto de um livro quase de divulgação, A Karen Armstrong, Uma História de Deus, que eu recomendo para quem quer começar um estudo sobre a história das religiões, essa ex-freira inglesa diz exatamente que construir Jesus como um líder exclusivo pacifista, e Maomé apenas como violento, é um gesto do preconceito ocidental. Ou seja, excluímos da mensagem evangélica de Jesus frases como eu vim trazer a espada, eu vim separar pai de filho, eu não vim trazer a paz, e excluímos que islam quer dizer salam, ou seja, a paz. Que Maomé implantou a paz na sua pátria de origem, na sua região de origem. E como fazemos isso? Através de um gesto de recusa do outro. Mas nosso objetivo não é analisar as relações do ocidente com o islamismo. Nosso objetivo hoje aqui na CPFL é analisar a ideia de medo. Nós gostamos de construir a ideia de religião como esse famoso pôster do grande artista norte-americano, Norman Rockwell, que coloca pessoas de todas as religiões, ainda que a disposição iconográfica dê ênfase a algumas, ele coloca todas as religiões e fala da regra de ouro, que segundo ele seria compartilhada por todas as religiões. Não fazer ao outro o que não queres que faça a ti mesmo. Essa regra que seria compartilhada pela Torá, pelo Corão, pelos evangelhos e por toda a tradição religiosa, para ele unifica as religiões e faz parte de um discurso que a gente chamaria de fenomenologia, ou seja, todas as religiões são basicamente iguais. Porém, eu vou trabalhar com a ideia de que o medo é uma parte da religião em si, e parte da relação das religiões com o outro. É muito difícil que os líderes religiosos não apelem ao medo. Interpretação possível, sociológico e histórico. O medo enche mais as igrejas do que o amor. É muito frequente que as pessoas digam com ênfase que nunca estivemos num período de tanta decadência moral. Nunca houve tanta violência. Isso que a gente chama, aquele princípio latino de mundos, senésceto, o mundo está envelhecendo, que é muito comum nas pessoas começarem a comentar no meu tempo não havia violência. Minha avó, que é uma imigrante alemã, dizia que a violência de hoje é maior do que em qualquer época. Eu dizia, avó, na sua época morreram 50 milhões na Segunda Guerra Mundial. E ela dizia que eu estava errado, que se estava inventando nas faculdades, que hoje, naquela época, todo mundo se respeitava. Essa ideia de que, na minha juventude, havia um paraíso edênico, em que todo mundo era tranquilo, comia queijo de tofu e ardeu orde, essa é uma ideia inventada na medida que nós avançamos. E é um sinal claro de envelhecimento a frase, no meu tempo. É um sinal claro de envelhecimento. Na minha época, todo mundo se respeitava. Bem, o medo é muito importante, porque ele constitui um elemento discursivo que reforça a instituição religião. venham para a religião. Muitos religiosos enfatizam isso, porque, afinal, o medo da ação do demônio é muito mais eficiente que a doçura da presença de Deus. É muito mais fácil supor grandes caravanas, marchas e manifestações, se eu imaginar que nós estamos no fim dos tempos, que nós estamos, por exemplo, cristianismo, de que Jesus está voltando, ou para o islamismo, o imã escondido do xiitismo está presente de novo, ou de que o Messias judaico vai voltar, ou de que em qualquer tradição nós estamos vivendo o final dos tempos. O medo desse milenarismo, o medo de uma volta, um julgamento, o medo desse armagedom, que vai ocorrer o julgamento final, é muito importante para as religiões. É muito importante para as religiões a ideia de pecado. Brincando sobre isso, ou ironizando de forma quase agressiva, Saramago, um ateu, diz no Evangelho de Segundo Jesus Cristo, quando finalmente o demônio decide se converter ao cristianismo, porque inteligente que é, viu que era uma causa perdida, ele decidiu se converter. E Deus Pai diz no Evangelho de Segundo Jesus Cristo, mas você não pode se converter sem você, eu não existo. Sem o medo ao demônio, Deus é uma ação fraca. Ou seja, a ideia de que eu preciso do mal, e do medo provocado pelo mal, a ideia de que o mundo é povoado por demônios, e assombrado por demônios, a ideia de que o perigo existe, justifica quase tudo, porque pessoas assustadas são pessoas dóceis, seja a ação do Estado, ou a direção dos seus pastores religiosos. Quem tem medo, apoia qualquer movimento, para reprimir aquilo que possa provocar, o medo. Essa espécie de caça às bruxas coletivas, seja no macartismo político americano, seja na caça às bruxas do século XVII, seja nas histerias, como o fascismo, esse medo é fundamental. Este é um dado presente. Eu vou tratar também do dado oposto, da resposta dada pelos místicos, que não trabalharam expressivamente com o medo, mas com a segurança dada por Deus. Vou trabalhar com o oposto. Aquelas almas que decidiram que Deus não é tremor, mas é puro amor. O bicáritas, onde está Deus, está o amor. Como, por exemplo, para começar dando um exemplo hispânico, Teresa d'Ávila, uma frase famosa dessa doutora mística da igreja, a igreja tem apenas três doutoras mulheres, que diz nada te perturbe, nada te amedronte, tudo paz, a paciência tudo alcance, a quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Essa é a resposta de um místico às considerações que eu fiz anteriormente sobre o medo. Ora, se eu estou com Deus, como diz Paulo, quem pode contra mim? Se eu estou com Deus, eu não tenho inimigos. E tudo acontece para o bem daqueles que acreditam em Deus. Para mim, não é tão difícil entender os místicos, é mais difícil entender os não místicos, porque a religião oferece o consolo para tudo. Da morte de uma criança a um genocídio, de uma violência até um acidente, a religião oferece para tudo. O religioso tem uma resposta que o tranquiliza sempre. Pegando agora um outro texto de Teresa que eu gosto em particular, atribuído a Teresa, traduzido por Manuel Bandeira, eu vou ler para vocês um pequeno soneto no qual o gênio possível de Teresa tenta dizer o que ela busca na entrega a Deus e por que ela rejeita o medo. Diz a santa doutora de Ávila, não me move meu Deus para quererte, o céu que me as um dia prometido, e nem me move um inferno tão temido para deixar por isso de ofenderte. Ou seja, ela exclui no primeiro quarteto qualquer ideia de que o medo ou a recompensa do paraíso seja a causa da fé dela. Tu me moves, Senhor, move-me o verte, cravado nessa cruz e escarnecido. Move-me no teu corpo tão ferido, ver o suor de agonia que ele verte. Essa linda rima entre verte e o verbo com pronome verte que o Manuel Bandeira captou com genialidade. Moves-me ao teu amor de tal maneira, completa ela, que a não haver o céu ainda te amara, e a não haver o inferno te temera. Nada me tens que dar porque te queira, que se o que ousa esperar não esperara, o mesmo que te quer ou te quiser. É lindo, né? Irritante quando a gente encontra alguém muito mais inteligente que a gente, mas muito mais. É irritante, né? Especialmente pela nossa capacidade, que eu chamo, quase todos nós temos a inteligência Salieri. Não somos tão suficientemente estúpidos para estarmos felizes na estupidez que não somos Mozart. Isso que é o dramático, né? É o meu caso, claro. Eu entendo a genialidade alheia e não a tenho. Então, o que está dizendo Tereza? Eu não tenho medo de Deus. Existe o inferno, mas não houvesse inferno. Eu ainda assim amaria Deus. Ela não expressa isso dentro da lógica da escolástica clássica, que seria o seguinte. Por que a entrega a Deus não é uma entrega de submissão? Por que diziam os teólogos escolásticos? Deus é da mesma natureza do homem, Deus é da mesma essência, e a entrega a ele não é a negação de mim, mas é o encontro com aquilo que eu sou. Ou seja, obedecer a Deus não é submeter-se, mas é encontrar a sua própria essência. E por isso que o timordei, o temor de Deus, não é como o temor dos homens, o temor da autoridade, ou qualquer outro temor, não é um temor diante do que me submete, mas é um temor de não corresponder àquilo que eu sou propriamente. Ou seja, é uma interpretação distinta dos medos que eu citei anteriormente. Lembrando a vocês, hoje 25 de julho, dia dos motoristas, parabéns a todos, mas o dia do motorista é assim porque é o dia de São Cristóvão. E Cristóvão, segundo uma lenda geográfica cristã, era um gigante de força descomunal, e Cristóvão queria servir ao rei mais forte de todos. E diz essa lenda da legenda áurea de Jacob de Voragini, Jacques de Voragini, um acebispo italiano medieval, que primeiro serviu ao rei mais importante do seu tempo. E quando viu o rei fazendo o sinal da cruz diante da citação do demônio, Cristóvão ficou assustado e disse, mas ele tem medo de algo, ele tem medo do demônio, e procurou o demônio. E passou a servir ao demônio com sua força descomunal. Acompanhando o demônio, um dia viu o demônio numa estrada, se afastando de uma cruz, e disse, então ele tem medo de algo mais forte também, ele tem medo dessa cruz. Procurando um ancião, que recomendou que ele ficasse atravessando pessoas de um lado por outro, por isso ele é o padroeiro dos motoristas, atravessando através de um rio, para encontrar a personagem que fazia temer ao demônio, que fazia temer ao rei. Finalmente, um menino, numa noite de chuva tempestuosa, pede a Cristóvão que o carregue nas costas, Cristóvão contrariado o carrega, e finalmente vai sentindo um peso extraordinário, quase não suporta, apesar da sua força, Cristóvão chega do outro lado espantado e pergunta quem ele é, eu sou aquele que todos temem, e você carregou comigo os pecados do mundo. Essa ideia de que a religião também é o pecado, o medo, a religião também é um risco, a religião também é um vale de lágrimas, como diz o Salve Rainha, ou um vale da morte, como faz referência o Salmo de 23, é uma tradição antiga que talvez nasça naquele local que mais aproximou as pessoas de Deus, que é o deserto. Se vocês nunca tiveram a experiência do deserto, é muito curioso. A experiência do deserto significa um calor imenso durante o dia, e à noite a temperatura despenca abruptamente, o céu se torna estrelado de uma intensidade que nós não desconfiamos nas cidades, os sons são muito intensos, os sons que cortam a falta de tudo no deserto, e esta solidão do deserto leva as pessoas, em geral, a pensar muito em Deus. Não é à toa que as nossas três religiões monoteístas, islamismo, cristianismo e judaísmo, nascem no deserto, e nascem no medo da solidão do deserto. Não é à toa que é no deserto que o cristianismo primitivo produz sua primeira experiência de relação com Deus. Por exemplo, São Paulo de Tebas, que é ao redor de um deserto na região do Egito atual, a Tebaida, no século III, funda uma experiência em que eu me retiro do mundo, visando a salvação da minha alma e o contato com Deus, e me torno, então, uma parte integrante desse deserto. Um seu contemporâneo, Santo Antônio, ou Santo Antônio do deserto, ou Santo Antônio de Tebas, ou Santo Antão, foi atacado a vida inteira por tentações profundas no deserto, mandadas pelo demônio. O demônio o atacava na forma de preguiça, de gula, de luxúria, e principalmente de tédio. Vocês podem não saber, mas aquele sono após o almoço é a ação de um demônio, que quer afastá-los de uma... Existe um demônio para cada tipo de tentação, e aquele que dá depois do almoço é um demônio específico que ataca as pessoas. Pode ser explantado com cafeína. Esse demônio atacou Santo Antônio durante uma vida inteira, e ele resistiu bravamente, a ponto de ele ter sido representado na história da arte, como vocês estão vendo esse lindo quadro do Bosch, Hieronymus Bosch, que representa Santo Antão tentado, ou então, no surrealismo contemporâneo de Salvador Dalí, Santo Antão sendo tentado por forças terríveis dia e noite. Segundo uma leitura bastante irônica do Flaubert, Santo Antão foi tentado toda a sua existência, e o demônio aparecia na forma de mulheres, na forma de tédio, na forma de luxúria variada de comida, e Antão resistiu a tudo. No final da sua existência, o demônio se retira, derrotado da cova de Antão, e Antão então se ajoelha e agradece a Cristo, dizendo, Finalmente me tornei um santo. O demônio sorri e volta. Porque ele havia, enfim, deslizado na última das tentações, que é a tentação da vaidade, de ser santo. Não é à toa que a vaidade é o primeiro pecado, é aquele que derrubou Lúcifer do céu. Lúcifer se achou bonito, e o espelho é o instrumento de Lúcifer. Saibam disso hoje à noite, ao olhar. O espelho é o instrumento de Lúcifer, porque a vaidade é o grande pecado. Uma outra personagem do deserto, Santa Maria Egipsíaca, vai nos introduzir uma outra relação da recusa do mundo e do medo diante da salvação, sem citar os santos exóticos como os santos estilitas. Santa Maria Egipsíaca havia passado sua vida em depravação absoluta, havia sido uma mulher de índole depravada, e um dia, tocada por uma experiência mística, se converte e passa a morar sozinha no deserto, até sua roupa se decompor, e seu longo cabelo cobrir o seu corpo, e finalmente ela encontra um santo no fim da vida, e ela desenvolve este caminho que é muito forte nessa tradição do deserto, chegar a Deus controlando o corpo. Jejuns profundos, jejuns longos, sacrifícios, silício, castigos, chicote, etc. E traduz uma força dentro do cristianismo que eu devo ter medo do corpo. Então, o corpo é inimigo. O corpo é inimigo do caminho para Deus. E dentro da religião cristã, como havia na judaica, como há na islâmica também, o corpo passa a ser a matéria que perece, e passa a ser também um inimigo. Não é à toa que duas explicações distintas para isso, uma que eu recomendo muito do Peter Brown, Corpo e Sociedade, sobre o qual eu fiz uma resenha, quando saiu esse livro há muito tempo, que diz que essa é uma herança do platonismo. O platonismo, ao negar a realidade sensível, empírica, acabou negando o que o mundo romano dava como prazer, e acabou traduzindo isso como o cristianismo neoplatônico. E um autor que hoje é menos lido do que o Peter Brown, Eric Fromm, no Dogma de Cristo, diz que essa recusa do corpo é a transferência da culpa do indivíduo para a culpa social, e o local dessa culpa, o local do pecado, é o corpo. E assim surge uma tradição ascética, que de alguma forma vem até hoje, nas recomendações religiosas de islâmicos, de judeus, de cristãos, de que eu tenho que, para ter contato com Deus, controlar o corpo, seja por práticas rituais, como por exemplo, jejum, a penitência, o pouco sono, dormir muito é uma instigação do demônio também, não fazer penitência torna o corpo senhor da minha vontade, e vem uma lógica do deserto, que é a lógica de que, negando os prazeres deste mundo, eu acabo me preparando para a bem-aventurança eterna. Ou seja, passando fome, frio, e dormindo pouco, a tal ponto que Francisco de Assis chega a pedir desculpas no fim da vida ao irmão corpo, porque tinha tratado muito mal, eu vou atingir o paraíso. Isso acaba remetendo à ideia da aposta de Pascal. Bem, se Deus não existe, os religiosos perderam 70, 80, 90 anos de vida, mas se Deus existe, os ateus perderam a eternidade. Então é a famosa aposta entre duas possibilidades, entre eu perder uma vida, fugaz passageira, ainda mais breve no passado do que hoje, e finalmente ganhar a eternidade. Em relação a essa tradição neoplatônica, essa tradição de ênfase na negação do corpo, ênfase no medo diante da salvação da alma, ênfase no discurso de um juiz duro, que vai perscrutar abertamente a vida de cada um, surge a crítica poderosa, demolidora, quase anárquica neste caso, do alemão Friedrich Nietzsche, que diz num trecho do Etiomo, pego aqui a tradução do meu colega da Bahia, que lançou um recente, Etiomo, que diz, a noção de Deus foi inventada como antítese da vida, nela se resume numa unidade aterradora, tudo que é nocivo, venenoso, caluniador, todo o ódio da vida, a noção de além de mundo verdadeiro, só foi inventada para depreciar o único mundo que há, a fim de não mais conservar para a nossa realidade terrestre, nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa. Na voz demolidora de Nietzsche, existe a crítica absoluta, a religião como fonte, apenas de medo. E ele continua, faço questão de pegar esse trecho para dar o sentido, a noção de alma, de espírito e no fim das contas de alma imortal, foi inventada para depreciar o corpo, para torná-lo doente, sagrado, para conferir a todas as coisas que merecem seriedade na vida, ou seja, as questões de alimentação, de moradia, de regime intelectual, os cuidados aos doentes, a limpeza, o clima, a mais aterradora indiferença. Em vez da saúde e a salvação da alma, isto é uma loucura circular que vai das convulsões da penitência à histeria da redenção. Não é à toa que Nietzsche ficou louco, era absolutamente uma crítica demolidora da ideia que se concebeu de cristianismo após Paulo. E encerra Nietzsche dizendo, e a noção de pecado, e com ela a noção de medo, foi inventada ao mesmo tempo que um instrumento de tortura que a completa, a noção de livre-arbítrio, para confundir os instintos, para fazer da desconfiança com relação aos instintos, uma segunda natureza. E não é à toa que a crítica dele diz que, ao canalizar o medo para o corpo, e ao tornar o corpo inimigo de todos, o cristianismo prestou um desserviço à humanidade. Essa crítica seria estranhíssima, e eu gosto de apresentar sempre todos os lados envolvidos, uma discussão, ainda que de forma, neste caso, passageira, seria estranhíssima a um dos fundadores da teologia cristã, Agostinho, que ao falar do Deus que arde no seu coração, representado, inclusive, com frequência, com o coração na mão, ele vai dizer, não a relação de medo, mas vai dizer, tarde te amei, beleza sempre bela, tarde te encontrei. Ou seja, vai falar da beleza, daquele êxtase em hóstia que ele teve com sua mãe, Mônica, em que ele vai contemplando, degrau a degrau, as categorias da natureza, e vai encontrando cada vez mais, não o Deus do medo, não o Deus do pecado, mas o Deus da libertação, o Deus que o torna feliz. Da mesma forma, na Idade Média, esse belo quadro de Michelangelo Meriz de Caravaggio, que mostra Francisco recebendo as chagas do Monte Alverne, sendo estigmatizado e amparado por um anjo, Francisco encontrando o Deus da alegria e não do medo. Essas duas vertentes podem ser encontradas, especialmente na ênfase que eu estou dando à religião cristã. para vencer o medo e para encontrar a esse Deus da libertação e não o Deus da angústia, existe a solução moderna dada por Inácio de Loyola, dividir essas angústias, dividir os pecados e vencê-los pela ordem sistemática que ele recomenda nos exercícios espirituais, ou seja, repetindo a experiência que ele teve em Manreza, repetindo a experiência de dividir os pecados em números, em dias, fazer exames de consciência e tornar metódica a salvação, ou seja, vencer o medo pela nomeação dos medos. Uma velha estratégia dada pelo exorcismo de Jesus no Evangelho de Marcos, o mais antigo, no qual a primeira estratégia de Jesus para vencer o demônio é perguntar o nome dele. Dando nome, você começa a vencer os medos. em homenagem ao organizador e curador do ciclo, o professor Pondé, que é especialista em Pascal, e tem esse belo livro com esse título, O Homem Insuficiente, para Pascal, o medo de um Deus distante, de um Deus que escolheu, de forma não tão lógica para nós, os que podem ser salvos, um Deus mais jansenista, o homem tem que fazer uma entrega de uma qualidade absoluta, porque não há nada que possa justificar a graça que é dada a nós. E, finalmente, um caminho contemporâneo, uma personagem que no Brasil é de muito intensa devoção a Terezinha de Lisier, cujos pais também foram beatificados, ou estão sendo beatificados. Terezinha de Lisier fala da pequena via, não do Deus extraordinário de Agostinho em Hóstia, não do Deus leigo e poético, de um jogral de Deus que é Francisco, não de um Deus matemático e absolutamente ordenado de Inácio, não de um Deus relativamente terrível, mas que dá a graça em Pascal, mas de um Deus das pequenas coisas. Para vencer esse medo do cotidiano, Terezinha dá um consolo muito mais dado às coisas do cotidiano. Por exemplo, reagir à irritação que alguém nos causa, como ela narra na sua biografia, de uma freira que a irritava em particular. Existe um filme chamado Terese, que eu adoro muito, é um filme francês, no qual uma velha carmelita dá a Terezinha um conselho extraordinário, que vale para tudo, inclusive para casamento. Diz ela, Terezinha, no Carmelo, só são difíceis os 50 primeiros anos. Isso vale também para casamento, só a única dificuldade, até as bodas de ouro. Depois passa rapidamente em qualquer coisa na vida. Bem, encaminhando para o final, porque nos pediram exatos 45 minutos, encaminhando para o final, eu levantei alguns argumentos para o debate, a crítica e o aprofundamento de vocês. O argumento dos críticos, que dizem com forma assertiva, religião e medo são elementos indissociáveis. Muitas vezes o medo é uma transformação metafórica da religião e vice-versa. A religião nada mais é do que o nosso temor, nossa incapacidade, ou como diria Renan no século XIX, o homem é um animal que quer sobreviver, como todo animal, só que como ele é um animal sofisticado, ele inventou vida após a morte, que é uma invenção típica dos mamíferos, querer sobreviver. E o homem, como é um mamífero sofisticado, inventou o paraíso. E para os místicos, não. O timordeio, o temor de Deus, é libertador da alma, ou seja, temer a Deus, coisa que os místicos não negam que se deva temer a Deus, mas é a libertação para a alma, diferente do temor da autoridade, diferente do temor da regra, da lei ou de qualquer sistema. Naturalmente, os críticos complementam a isso, pegando três escolas totalmente distintas, um livro de relativo sucesso, Richard Dawkins, que diz no God of Delusion, Deus é uma ilusão, que a religião é a causa da violência e do medo entre as pessoas. Eu, como historiador, me oponho a este argumento dele, apesar de gostar do livro, quando ele diz que imagine um mundo sem religião, seria um mundo de harmonia. Eu, como historiador, lembro que dois dos maiores genocídios do século XX, na China de Mao e na Rússia de Stalin, foram feitos em nome de regimes ateus. Infelizmente, a violência não pode ser abolida se abolindo Deus. A violência é feita em nome de Deus, em nome do Estado, em nome da razão de Estado, em nome do ateísmo também. Infelizmente, ela é um pouco mais estrutural. Seria mais fácil se fosse assim. Para Freud, que daria um outro curso, para o qual todo este medo, nada mais é que uma neurose, afinal, quem acredita em coisas que não existem, alma, fantasmas, Deus, só pode ser um neurótico. Uma das características da neurose é tornar concreta coisas que não existem, não há diferença entre a criança que teme o monstro debaixo da cama e o adulto que teme Deus. É uma neurose. E, finalmente, Nietzsche, que eu comentei com vocês, que construiu a ideia de que o cristianismo nada mais é que um platonismo para as massas e uma maneira de apresentar o reflexo de vários medos nossos. Com isso, eu queria ter apresentado, nesse tempo curto, que agora nós aprofundaremos com questões, eu queria ter aprofundado duas escolas totalmente distintas e que podem ser matizadas ao infinito. De um lado, aqueles que dizem que religião e medo não são complementos, mas são formas de libertação. E outros que dizem que religião nada mais é que uma forma de tentar controlar aquilo, que vem das cavernas de Lascaux até nós, controlar o medo, a incerteza do futuro. Essas duas tendências, a religiosa e a crítica religiosa, convivem na disputa pela alma das pessoas ou pela posse das pessoas. E o meu objetivo hoje era apresentar de uma forma introdutória como este conceito, medo e religião, seja na relação com o Islã, seja na relação interna do cristianismo e do judaísmo, produzem de forma sistemática a nossa cultura. Nossa cultura é fruto da consolação dada pela religião, que produz arte, poesia, e nossa cultura é dada também pelo medo provocado pela religião, que produz inquisição, caças bruxas ou islamofobia. E nós somos frutos dessa dupla paternidade, de um Deus consolador e de um Deus terrível. E por hoje era só. Muito obrigado. Pediram 45 minutos, são 15 para as 8, o professor Germânico faz isso, então podemos passar, creio, as perguntas, professor Pondé, isso, então temos um microfone volante ou as pessoas fazem as perguntas de acordo com o seu livre-arbítrio, que segundo Nietzsche é um equívoco. A primeira sempre é mais difícil. por favor. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra, excelente. Eu queria fazer uma pergunta, é possível, na sua visão ao ser humano, viver sem crença? Depende de como nós definimos crença, porque existem pelo menos três escolas para definir o papel da crença, uma tradicional, a apologética, existe uma fenomenológica e uma histórica. É possível considerar que o ateísmo, por exemplo, seja uma crença de mesmo vetor e direção contrária, ou seja, um dogmatismo negativo. É possível considerar, por exemplo, que as crenças se assemelhem. Eu acho que nós produzimos cultura e somos seres culturais. Quando nós acreditamos que não há nada, é uma crença que pode nos consolar de alguma forma. Quando acreditamos que há um Deus, é uma crença que pode consolar muitas pessoas. Uma parte expressiva das ações humanas é dirigida por crenças em fenômenos abstratos como o amor. Por exemplo, nós fazemos muita coisa em nome de algo que não é tangível, e não é mensurável, que é o amor. Então, eu diria que não. As culturas produzem crenças, nem todas religiosas. Lembrando que o budismo, tema ao qual eu tenho me dedicado bastante nos últimos anos, o budismo é uma religião sem Deus e a rigor ateia, porque diz que a existência ou não de Deus não interfere na sua evolução. Tomando duas pequenas parábolas para ilustrar isso no budismo que ilustram sua pergunta. Quando o Buda entrou no Nirvana, convidou os animais, segundo a tradição com a qual o ocidente teve contato com o budismo, que é o ceilão, quando o Buda entrou no Nirvana, chamou os animais e o gato não compareceu. Os outros animais falaram mal do gato. E o gato, como sempre, ficou na dele. Não foi atrás de Buda. Os animais reclamavam e Buda finalmente explicou. O gato é o primeiro animal budista, porque entende que a minha iluminação não traz nenhum dado para ele. E deu o conselho final de Buda. se encontrar Buda na frente, mate-o, porque ele não diz respeito ao seu caminho e à sua iluminação. Ou uma outra história, essa da tradição que eu aprendi o ano passado na China, de que dois monges caminham, monges budistas com voto de castidade, caminham por um rio e uma moça particularmente lasciva pede aos monges que a coloquem no colo para ela não molhar os pés. O monge mais jovem se recusa, o mais velho a pega alegremente e a leva para o outro lado do rio e a conduz. E a coloca do outro lado do rio e continua a viagem. E o jovem está particularmente irritado. Então, finalmente, esse jovem, depois de alguns quilômetros, diga, mestre, você fez voto de castidade? Por que carregou aquela moça? O mestre sabe-se e volta e diz, nossa, você ainda está carregando, eu a deixei na beira do rio. Essa ideia é a ideia de que, seja numa religião ateia como o budismo, ou pelo menos não ateia, mas não deística, que seria correto dizer do budismo, seja numa religião como o budismo, seja no ateísmo clássico. Vamos pensar num ateísmo, por exemplo, de Sartre, que diz no existencialismo humanismo, minha crença não é, minha filosofia não é de que Deus não existe. Antes eu digo, ainda que Deus existisse, nada alteraria a situação humana. Seja nesse ateísmo de Sartre, seja no existencialismo não ateu como de Merleau-Ponty, seja numa religião mística como de Agostinho, as pessoas constituem sistemas de crenças. Não é possível existir como ser humano sem estabelecer signos culturais, que às vezes podem ser religiosos e às vezes podem não ser. Outra questão, cada pergunta daria um outro curso. São questões vastas. Só não me perguntem se Deus existe. Só será respondida na última palestra para quem vier. Por favor. Parabéns pela palestra. Obrigado. Eu tenho, na verdade, várias perguntas. Não vou perguntar se Deus existe, mas se Deus é genético. no sentido existe, você que estuda esse tema, existe alguma cultura no Pacífico, uma ilha no Pacífico, algum lugar onde Deus não faça parte? Mas a pergunta é importante. A sua pergunta é mais importante. eu não tenho conhecimento e tomo isso tanto as referentes de Marcel Mouz como Malinovski de nenhuma cultura estruturalmente ateia. Inclusive, o ateísmo ao longo dos séculos é sempre escasso. É um fenômeno escasso. O ateísmo nunca é dominante em nenhuma cultura e pode ser substituído ou pode ser recolocado de várias formas. exemplo, os comunistas criaram, e eu visitei em Moscou, o Museu do Ateísmo. Há um Museu do Ateísmo em Moscou, mas colocaram a múmia de Lenin como uma relíquia religiosa visitada como se fosse uma relíquia religiosa. Os que pensam sobre isso dizem que se trata apenas de compensação. Sempre haverá uma crença de qualquer jeito. a escola histórica que a gente chama de escola analítica romana que é a que eu trabalho, ela vai dizer que cada um vive a sua crença religiosa ou não religiosa de uma forma específica. E eu não posso dizer que um chamã da Sibéria, um pai de santo do Brasil ou um jesuíta alemão tenham a mesma capacidade no sentido de estrutura de crença. Cada um concebe a sua crença de uma forma. Mas, de fato, e a sua questão é importante por isso, nós não conhecemos nenhuma cultura que seja estruturalmente religiosa. E nós tendemos a ler nas culturas fatos religiosos. Quando encontramos enterros do paleolítico acompanhados de amuletos, nós tendemos a dizer que é para acompanhar o morto na outra vida com energia positiva. Mas, como não há escrita no paleolítico em nenhum documento ou testemunho, esta é uma interpretação nossa, jogada sobre o passado. Então, a maneira como eu concebo religião e a maneira como eu concebo a relação com Deus, ela é muito variável. Mas, de fato, ela existe em todas as culturas. E ela, reprimida, a religião tem o que eu chamei num artigo que vai ser publicado em breve de Efeito Chantilly, Batendo Cresce. Quanto mais se reprime a religião, mais ela cresce. O fato de haver repressão a uma determinada religião faz com que ela aconteça de forma extraordinária. Como eu escrevi um artigo há alguns anos quanto do atentado à imagem de Aparecida, os religiosos deveriam saber que toda vez que alguém ataca uma imagem, quando alguém quebra como quebraram a imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, está dizendo que aquela imagem é muito importante. Porque a única coisa que pode atacar de fato uma religião é a poeira e não o ataque iconoclasta. Existe na Basílica de Guadalupe, no México, voltei há poucos dias do México, um crucifixo retorcido por causa de uma bomba colocada diante da imagem de Guadalupe e a bomba foi aparada pelo crucifixo que entortou. O crucifixo está conservado numa urna de cristal e com o seguinte frase embaixo, o filho salvou a mãe. Ou seja, o ataque à religião costuma provocar reações ainda mais religiosas. E quando alguém duvida da ética ou da probidade de um religioso, de um bispo ou de uma bispa qualquer, sem citar nomes, quando alguém chega a conduzi-los às barras dos tribunais, por incrível que pareça, malgrado o tartufismo absoluto das personagens, existem as pessoas que os defendem e dizem que é perseguição e injustiça. É extraordinário. O Lacan terminou sua vida dizendo que talvez não existam psicanalistas no futuro, mas haverá padres. Porque são questões. Eu sempre recomendo as pessoas que a confissão é mais barata que a psicanálise e garante a absolvição ao final, ao contrário da psicanálise. A sua outra questão, por favor. Eu sou psiquiatra e também sou estudiosa da meditação e do Vedanta. Então, na minha prática clínica como psiquiatra infantil de adultos, eu me deparo todos os dias com a questão do medo. As crianças com as fobias infantis, os adultos com as síndromes do pânico. Então, o medo é um estado fisiológico que é importante que exista até para a gente poder se defender dos perigos reais. E a capacidade de sentir amor, paz, também parece que é um estado que pode ser acessado e que qualquer um pode atingir. E é interessante, estudando a fisiologia desses estados, que a frequência respiratória é diferente. Então, a frequência respiratória do medo é muito curtinha, tudo. E se a pessoa for um meditador, um iogue, e conseguir mudar o padrão respiratório numa situação de medo, ela sai daquele estado. Então, a minha pergunta é assim, se há religiões que têm fomentado, promovido, mas o acesso a essa banda larga, a esse estado de paz, e como é que isso pode caminhar daqui para frente? Tradicionalmente, o medo tem sido utilizado, mas se as religiões também não poderiam ter mais um papel na promoção da paz? E, completando, você falou assim, que não é à toa que três religiões monoteístas surgiram em regiões desérticas. E as religiões surgidas nas florestas? Conviver, nascer, viver-se em contato com uma floresta tropical, isso inspira um outro tipo de visão de Deus? Sem sobra de dúvida, o meio é muito importante para indicar o processo formativo de uma teogonia. Não podemos entender a teogonia grega de Exíldo sem entender o ambiente, por exemplo, das invasões dóricas. Não podemos entender a vocação de Abraão sem entender o que é um povo de deserto. Não podemos entender Maomé sem a caverna de Hira, onde ele recebe a ordem de Gabriel lê e ele tem que reconhecer ao anjo a sua analfabeta. Não sei ler. Ou seja, o meio é muito importante. Você sabe que os historiadores, diferente da sua área profissional, desconfiam mais das realidades fisiológicas. Os historiadores são mais culturalistas em geral, pelo menos eu sou. Então eu considero que existe uma realidade biológica, mas a leitura que eu faço dela é cultural. então quando você diz, e tomando apenas para a distinção entre a sua ciência e a minha área, que eu não sei se é uma ciência que é história, que se pela respiração eu posso vencer o medo, é similar ao processo de que pela reza do rosário eu posso vencer a tentação, ou pelo jejum da sexta-feira santa eu possa vencer tal e tal tentação, ou pelas nove primeiras sextas-feiras do Sagrado Coração eu possa atingir uma graça específica. ou seja, seja acreditando na respiração ou na miopatia ou na reza do rosário eu continuo estabelecendo funções em geral eficientes para poder vencer o medo. Mas eu, isso eu posso afirmar com mais tranquilidade, a religião é polissêmica, significando, sendo um signo aberto ela pode ser utilizada para praticamente tudo. Em nome da religião o cardeal primaz de Viena apoiou o nazismo. Em nome da religião o padre Maximiliano coube e morreu num campo de concentração para salvar um judeu. Ou seja, em nome da religião se mata e em nome da religião se salva. Usando uma história que está no Decameron do Boccate, quando um judeu se converte ao cristianismo e quer ir a Roma e a Avignon conhecer a sede do papado de então e o seu amigo cristão tem medo porque ele vai perder a fé. Se ele for a Roma no século XIV ele vai perder a fé. Ele volta mais religioso do que nunca e explica o Decameron. Ora, o judeu acaba mais religioso porque ele comenta que se o cristianismo sobrevive aos seus pastores é porque ele deve ter origem divina. Então é uma ideia de que a religião é um pouco acima da percepção diferente da ciência. Por exemplo, se você na sua área recomendasse uma medicação e ela fosse ineficiente você rejeitaria a medicação. Na área das religiões o que é extraordinário é que os recursos para atingir a paz interna também são ineficientes ou eficientes e mesmo assim a religião não se esvazia. Exemplo, tentem supor a quantidade de orações que se levam neste momento pela mega cena. Tentem imaginar a quantidade de pedidos encaminhados ao Altíssimo sobre a correta função daquele dinheiro. bem, ninguém será atendido a não ser alguém ou algumas pessoas. No próximo jogo a pessoa considerará que não fez a oração correta e deve se esforçar ainda mais. É o que a gente chama o que Thomas chama no Religião e Declina da Magia de religião como auto-explicativa ou seja, o problema nunca está na oração ou em Deus está em quem faz a oração. Milhares de pessoas rezam para um ente querido não morrer e todo mundo morre e a religião continua sendo o melhor mais eficiente consolo que nós temos diante do luto. Diante de um luto eu jamais posso dizer a alguém bom, fulano era formado de átomos que se dissolveram agora na natureza não há nada que lamentar porque afinal todo mamífero completa um ciclo reprodutivo e pronto. Ninguém ah não, agora eu aceito a morte da minha mãe. As explicações racionais não conduzem a esse consolo. é este poder extraordinário de consolo da religião aberto polissêmico capaz de provocar pelo medo ou pela consolação ações efetivas e eficientes que é uma das explicações da força da religião. Como historiador eu diria sem conhecer exatamente o método que não sei se a respiração funciona mas se você fizer acreditando que funciona sim ela funciona como floral de Bach floral de Beethoven de Brahms homeopatia ou antibióticos a crença é fundamental e nisso não vai qualquer ironia vai a percepção de que nós humanos somos seres culturais ou seja que bebemos remédio com cultura que fazemos exercícios com cultura que lemos com cultura e que rezamos com cultura e que o que pré-existe a tudo isso é uma coisa chamada concepção cultural outra questão claro que há outras posições sobre isso que não a minha por favor boa noite bom minha questão o indivíduo ou uma sociedade na medida que evoluem intelectualmente falando eles possam ter menos medo ou seja uma criança tem medo do armário um adulto não tem ou pelo menos geralmente não tem e eu queria saber então essa correlação entre evolução intelectual cultural educação da sociedade e a religião ou seja uma sociedade que é mais tem um nível cultural mais alto existe um declínio na religião dessa sociedade você sabe que o declínio da religião foi anunciado centenas de vezes no século XIX a ideia da morte de Deus é uma ideia fortíssima e há uma velha e anedótica frase que aparece Nietzsche dizendo Deus está morto assinado Nietzsche e embaixo Nietzsche está morto assinado Deus então é uma ideia muito sólida se eu considerasse a intelectualidade francês do século XVIII Voltaire Diderot ou Dombard eles tinham certeza que a religião seria um fenômeno passageiro e que era próprio como queriam os positivistas de um estágio de percepção metafísica ou teológica de uma humanidade não evoluída curiosamente no século XXI o século do avanço máximo da ciência onde a ciência mostrou sua imensa capacidade de curar dores e de provocar novas angústias de provocar penicilina e Hiroshima de provocar Auschwitz e antibióticos ao mesmo tempo nós não temos na ciência o consolador universal e aí eu copio do Kiff Thomas o encerramento do seu belo livro Religião e Declino da Magia que ele diz se a religião é o espaço das respostas que a ciência não pode fornecer o papel da religião será eterno porque a ciência nunca nos poderá tornar eternos resultado eu não acredito em evolução não acredito que nós estejamos mais avançados do que há 200 anos eu acredito em transformações tecnológicas eu acredito que a nossa capacidade tecnológica nos tornou mais aptos a matar mais gente em menos tempo que os grandes genocídios não são da idade média mas são do século XX o armênio tutsis e utus o judaico testemunhas de ová homossexuais em campos de concentração logo que o crescimento da ciência responde a muitas coisas e se torna indispensável para a nossa vida mas não significa evolução porque não há uma meta para poder imaginar que existe uma meta evolutiva eu tenho que acreditar que existe uma essência e não uma existência eu compartilho com Sartre a crença de que a existência precede a essência ou seja primeiro se é depois alguma coisa pode ser debatida em nome dessa essência nós temos cometido os atos em geral mais bárbaros do que ditos evoluídos então ao contrário do que talvez indique a questão não acho que a religião tenda a desaparecer no mundo tecnológico pelo contrário a religião é muito forte em ambientes absolutamente urbanos desenvolvidos e ao contrário da década de 60 quando se anunciava uma nova era no qual a religião institucional não tinha mais o papel o início do século 20 é o início da reafirmação de valores religiosos ainda mais talvez do que no passado como há movimentos pendulares a esse respeito pode ser que daqui a 20 anos tudo isso mude mas eu volto a dizer que não é possível entender a história humana de Stonehenge a hoje sem entender o papel do discurso religioso independente da minha crença ou não outra questão complementando apenas uma coisa da sua dúvida a criança acredita no monstro no armário os nossos medos ficam mais sofisticados eu não acho que o adulto seja mais tranquilo pelo contrário o adulto se remete à infância como um momento de perfeição porque era um momento em que ele achava que havia menos medo a ideia da infância como uma época dourada como no poema de Casimiro é que saudades que eu tenho é uma invenção de adulto nenhuma criança do planeta acordou pela manhã aos 8 anos dizendo como eu amo ser criança pelo contrário todas querem crescer porque quando se é criança não se dá conta janeiro é o mês de férias e hoje para mim janeiro é IPTU e IPVA isso é uma diferença é uma diferença brutal então a infância na verdade é um período com outros tipos de medo ou como se diz tradicionalmente o que varia ao longo da vida dos homens é o valor dos brinquedos e não a função lúdica do brinquedo ela continua os homens continuam brincando até o fim da vida só que o valor dos brinquedos muda bastante meu nome é João Tavares e eu tenho ressaltado aqui a participação de um grupo de estúdio sobre o amor e hoje o senhor falou no amor falou em Kant falou em Santo Agostinho e esta semana eu pude ter o prazer de ler um artigo a respeito de um filósofo francês que descreve sobre a era das guerras motivadas por religiões a era das guerras motivadas pelo Estado e pelo fato de ser descendente do alemão eu me surgiu uma questão surgiu aqui na primeira ou na segunda palestra várias citações a respeito do nazismo como medo como uma como um flagelo que aconteceu com muito boas intenções mas nunca ouvi falar do período anterior ao nazismo que motivou isso tudo quer dizer para ter acontecido uma reação da parte nacional da Alemanha deve ter havido uma instigação por parte da classe dominante que seriam os judeus suponho é um jogo de medos é um jogo de poder não sei quanto que a religião teve peso nisso mas esta semana também um colega seu da universidade nessas duas últimas semanas escreveu sobre o antissemitismo na igreja católica e nos cidadãos como isso foi evoluindo ao longo dos tempos é inquestionável o papel social da igreja em termos de cultivar relações sociais e segundo Marx as relações sociais são a pedra-chave de toda a teoria deles sem as relações sociais nada do que ele escreveu tem algum sustento embora tenha acontecido muito a respeito do que ele criou e tenha modificado muito daquilo que ele disse e feito as barbáries que acabou de nomear aí Lenin e Mao e outros no gênero a verdade é que ele também disse que enquanto eu como ser amado não puder fazer entender enquanto eu amando uma pessoa não me fizer sentir um ser amado então eu estou fadado ao desastre seria o amor uma nova matéria a ser estudada a ser desenvolvida no sentido de esclarecer os medos as relações de poder uma nova forma de se falar houve quatro palestras anteriores em que se falou muito em desconstrução é uma palavra muito interessante é uma palavra revolucionária o meu medo é que a desconstrução hoje seja uma palavra vã como foi nos anos 60 a palavra liberdade mas me parece que o amor está começando a tomar um conteúdo forte no sentido de ser uma nova cultura uma inclusive na África dos países de língua portuguesa os rituais da igreja eles já são feitos em conjunto com as populações os rituais das populações nativas enquanto os rituais da igreja são muito mais sérios muito mais dados a cultivar os medos os rituais das populações nativas são pura dança pura batucada no meio das igrejas católicas sabe então eu não sei se isso já não é uma forma de manifestação do amor a mudar relações sociais desculpe eu ter me alongado tanto nunca alonguei é que realmente a sua palestra foi muito esclarecedora e eu não tenho como sabe pelo fato de falar em Kant pelo fato de ter falado em Santo Agostinho e no amor eu realmente eu tenho uma certa necessito de um certo esclarecimento a respeito disso sabe porque normalmente o amor é entendido como uma coisa de maricas sabe quando se fala nisso a pessoa dá gargalhada sabe e realmente é uma coisa séria é uma coisa que as pessoas precisam cultivar porque não é só o Bush que faz isso em nome da religião muitas beatas fazem coisas piores em nome dela também naturalmente naturalmente o tema do amor pode ser tratado historicamente eu não citei Kant em nenhum momento because I can't por vários motivos não posso mas a ideia do amor ela é estudada historicamente e o amor não existe para um historiador existem concepções de amor inclusive uma das obras de caridade corporais uma das virtudes corporais e espirituais também é corrigir os que erram em nome do amor punir os que erram a sua pergunta toca sobre uma outra questão que é o medo do comunismo e a ação do comunismo que produziu uma reação conservadora como fascismo também as duas coisas tanto o fascismo ao explorar a neurose coletiva quanto o comunismo também são manipulações políticas para produzir um determinado efeito de poder eu não concordo com a ideia de que os judeus fossem classe dominante eu me refiro sempre a um texto que está no melhor do humor judeu do Mastrius Klier que ele fala de dois judeus da Polônia que no meio da perseguição nazista um diz ao outro eu leio os jornais nazistas e ele diz mas por que? porque lá diz que a gente domina um mundo que é rico que é poderoso eu me sinto tão bem depois que eu leio esses jornais acho que é uma ideia que nasce de algumas fantasias coletivas como a falsificação dos protocolos sab-se-ão e outras questões do gênero mas eu concordo inteiramente que o amor pode ser estudado o amor é muito importante os rituais xamânicos não são necessariamente rituais apenas de amor os rituais xamânicos podem explorar o medo do mal-olhado podem explorar o medo da energia negativa do olhar as vezes que eu tive oportunidade por exercício interdisciplinar que usamos da Unicamp e dia rituais por exemplo de cultos afro-brasileiros nem sempre se incentiva apenas o amor e a serenidade nesses rituais eu assisti degolação de bode e questões assim que não são propriamente na concepção tradicional ou seja trabalhar com medo e trabalhar com amor é um jogo de pica e assopra que é mais ou menos comum a muitas religiões porque só com amor eu tendo talvez adocicar demais o discurso e só com medo eu tendo a não provocar a reação catártica que eu quero com as pessoas na verdade como diz Aristóteles na sua poética sobre a função da tragédia repetida de alguma forma na incorporação do gênero evangelho que é a tragédia da paixão de Cristo eu devo através da ideia da dor atingir a catarsis ou seja atingir a evolução entre aspas com um espírito superior isso é presente em muitas religiões o medo do comunismo explorado no Brasil com o falso plano Cohen em 37 a Coenten Antuna Real de 35 ou com a subversão comunista de 64 levantada pelos conservadores o medo de que os judeus dominassem tudo ou que os comunistas dominassem explorado que ela lê por Hitler e por seus colegas todos esses medos são explorados coletivamente para se atingir alguma coisa em nome da liberdade se cometem crimes tão hediondos quanto em nome da ditadura e curiosamente todas as pessoas que matam matam para produzir um mundo melhor matam para que esse mundo melhore e esteja livre dos problemas seja através da inquisição seja através de pogroms na União Soviética seja através da revolução cultural na China seja através de qualquer discurso fundamentalista mata-se por amor com a mesma facilidade com que se mata em nome do ódio essa questão é importante é enorme mas de fato o amor não só pode como é estudado pela história a noção de amor uma colega minha Merlello Priori tem um livro sobre a ideia de amor no Brasil e como se concebe desenvolve essa ideia de amor no Brasil o que era amor quando eu fui estudante na década de 60 no interior do Rio Grande do Sul não é idêntico ao que era amor na escola de hoje e as pessoas tanto na década de 60 no Rio Grande do Sul quanto hoje querem amar seus alunos e cada um com um projeto distinto e curiosamente nós sobrevivemos a estes afetos curiosamente nós sobrevivemos a essas explosões de amor sistemáticas sobre nós a pior vingança sobre alguém é casar-se com a pessoa é a vingança mais duradoura e mais influente outra questão por favor micrófono uma dúvida que eu tenho uma curiosidade uma vez conversando sobre o medo que outras religiões nos causam uma amiga minha muito engraçada falou assim que ela ficaria feliz se o islamismo dominasse o mundo porque ela acha a ideia do paraíso islâmico muito legal morrer ir para o céu e lá ela teria 72 homens árabes lindos musculosos o homem teria 72 virgens ela não então você tirou essa ideia que a nossa padrão ocidental de igualdade ela já automaticamente generalizou eu queria saber qual que é a imagem para os islâmicos de paraíso é só para o para o homem e para a mulher as religiões tradicionais elas são patriarcais o islamismo cristianismo e judaísmo são profundamente patriarcais você citou com toda razão a surata da vaca no corão e da vaca é esse o nome mesmo não é a surata da vaca mas eu devo lembrar que tanto no levítico como no êxito há um mandamento claro de deus dizendo não cobiçarás a mulher do teu próximo nem as vacas do teu próximo nem as ovelhas nem as cabras nem nenhuma das coisas de teu próximo esse é o mandamento que manda não cobiçar coisas eu posso fazer uma leitura Beth Friedan e dizer bom se não é para cobiçar a mulher do próximo é permitido cobiçar o homem alheio seria fazer não a hermenêutica não a hermenêutica da cultural as religiões ocidentais são profundamente patriarcais tal como o islamismo concebe um paraíso masculino o catolicismo jamais ordenou uma mulher de forma ortodoxa e rejeita inclusive essa ideia ou seja as religiões são patriarcais dentro das religiões patriarcais há uma mística feminina que pode ser uma Hildegard von Bingen na Idade Média ou podem ser teólogas feministas dos Estados Unidos que dizem que no momento que no ato dos apóstolos o Espírito Santo baixou e disse já não há mais nem gentil nem judeu nem homem nem mulher a igualdade absoluta diante da graça carismática do Espírito ou seja como eu disse mais uma vez a religião é polissêmica eu posso pegar qualquer coisa da Bíblia e justificar qualquer coisa que eu queira fazer e usando uma citação deliberadamente maliciosa a Bíblia diz num salmo Deus não existe eu posso tomar do salmo Deus não existe é uma frase da Bíblia e logo diz no versículo seguinte diz o insensato no seu coração ou seja se eu quiser citar a Bíblia assim como se dizia antigamente o demônio cita a Bíblia a seu favor eu posso pegar absolutamente tudo porque o texto é polissêmico seja no Corão seja na Torá seja no gênero evangélico é um gênero novo na literatura ou seja eu posso de fato se o desejo do paraíso é o desejo sobre a expansão religiosa o que eu recomendaria a sua amiga não é o islâmico mas é o chinês o paraíso chinês é o mais vasto mais complexo e mais variado e o menos entediante de todos os paraíso o paraíso católico de tocar harpa olhando para Deus o resto da eternidade provoca LER lesão por esforço repetitivo que é uma eternidade tocando harpa na verdade o paraíso chinês é o mais elaborado e o inferno chinês também é o mais elaborado de todos então não o islâmico porque afinal 72 virgens como se explica um jovem a noção de virgem não tem a menor ideia do que seja isso é preciso ter a minha idade para lembrar uma coisa dessa ou seja é como eu explico algo disso é um paraíso fruto de uma concepção religiosa daquele momento imagina se Maomé Mohammed chegasse aos beduínos do século 7 e desse a noção tomista de paraíso sigam a minha fé e vocês terão perfeita integração unitária com a essência divina não faria sucesso nos oásis dos beduínos agora sigam a minha fé e vocês terão virgens a seu dispor por resta eternidade faz mais sucesso como diz Tomás de Aquino a graça supõe a natureza ou seja Deus se manifesta historicamente e como reconhece Jesus no evangelho Moisés disse aquilo que podia haver de vós pela dureza do coração dos vossos pais ou seja os próprios religiosos reconhecem que a revelação divina se dá por etapas históricas quando eu era criança diz Paulo eu vivia e sentia coisas de criança agora que eu sou adulto eu vivo e sinto coisas de adulto ou seja a revelação também se dá num sentido histórico que a religião sobreviva a estas descrições eu posso tomar Maomé como líder pacifista e posso tomar o livro Infiel de uma escritora da Somália que denuncia o islamismo como patriarcal violento especialmente na barbárie para o ocidente da extração do clitóris feminino ou seja eu posso tomar a mesma religião como fonte dessas duas coisas outra questão boa noite boa noite eu tenho visto muito medo ser dito aqui como se fosse uma coisa isolada mas você acredita que o medo pode ser separado do poder político ele sempre os deuses não existiram nem os medos por si só não foi uma coisa metafísica dos homens ele foi um instrumento instrumento forte de poder em nome dos deuses se matou os deuses e os ritos eram as tradições do direito e uma série de coisas relacionadas a isso portanto os deuses não foram coisas que existiram simplesmente os seus representantes é que tinham poder e cometiam violência não eram as pessoas que cometiam violência agora outra questão essa primeira pergunta de social do poder e a segunda você acha que é uma coincidência o fato dos filósofos do século XVIII começarem a negar comunistas se negou juntamente justamente quando se negava o poder já se opunha se dividiu o poder se criou leis de limites ao poder e nesse fim de início de novo milênio agora temos aí o colapso do poder no mundo fazendo essas barbaridades que você falou eu acredito que está num momento crítico em que nós vamos negar o poder e talvez negar também os deuses isso é que eu penso é possível eu acho que é um caminho muito rico de análise associar a leitura das críticas às religiões às críticas aos sistemas políticos Voltaire educado no Liceu Louis Legrand por jesuítas ou Fidel Castro educado por jesuítas em Cuba ou Maluf educado por jesuítas no colégio São Luís em São Paulo são todas personagens envolvidas de alguma forma com concepções de poder então negar o poder e negar a Deus eu nunca neguei na economia religiosa ou seja na maneira da percepção da gramática religiosa que ela esteja envolvida com discursos de poder na verdade as igrejas resistem aos místicos não é à toa que Teresa d'Ávila João da Cruz Inácio Tireola todos foram presos pela inquisição a igreja tem uma resistência aos místicos porque os místicos escapam ao controle institucional e os místicos os possuídos os que têm visões os derviches todos eles toda a tradição mística ela escapa ao poder religião e poder tratado há séculos desde a negação de Epicuro até os ateus atuais que publicam livros como Deus uma ilusão é uma denúncia sempre de que religião foi instrumentalizada pelo poder no momento que eu estabeleço uma instituição eu estabeleço a necessidade de zelar por ela tomando já que eu contei várias histórias agiográficas nos fiorettes de São Francisco no final da vida Francisco de Assis está morrendo e vendo a sua ordem penetrada por bibliotecas mosteiros com bens e tudo aquilo que ele lutou contra em nome da irmã pobreza da esposa castidária da irmã pobreza bastante deprimido no fim da vida Francisco procura sua grande amiga Clara e chora diante dela dizendo tudo o que eu fiz não presta porque eu fundei uma ordem de pobreza e os poderosos tomaram conta desta ordem Clara então sorri e diz a ele que ele tem que fazer o último voto de pobreza o último voto de pobreza é abrir mão do seu legado ou seja eu fiz a minha parte cada um faça a sua eu não controlo o meu legado eu não controlo aquilo que vem depois de mim no momento que eu tenho uma instituição eu tento controlar por regras normas cânones e estatutos jurídicos essa instituição então religião e poder é um fenômeno extraordinariamente associado mas quero lembrar que onde a religião não faz parte do poder como a igreja ortodoxa na Rússia estalinista ela curiosamente também sobrevive demonstrando que algumas das energias da religião não estão associadas ao Estado apenas ou ao discurso oficial mas sobrevivem e assim que o Estado entra em colapso com seu discurso ateísta oficial a ortodoxia floresceu na Rússia pós Gorbachev com uma força extraordinária como aconteceu na Polônia católica do cardeal Karol Wojtyla como aconteceu por exemplo atualmente no Tibete dominado pela China em relação a sua religião institucional budista ou seja a religião é associada ao poder mas o poder não é a instância final explicativa da religião é muito importante dizer as duas coisas para não parecer nem tanto de um lado nem tanto de um outro outra questão pela brilhante exposição e eu comecei a questionar somando com o que eu tenho escutado nos bastidores que tem repercutido durante vários dias com relação ao medo né eu escuto muito assim Aldivan tem me incomodado muito ir para a igreja não vamos citar a igreja mas ir para para a igreja e voltar para a realidade e me deparar com as terapias alternativas porque na minha religião isso é coisa do demônio e aí conversando em paralelo com outras pessoas eu pude observar mas olha eu estou assim de paciente com o mesmo medo e ouvindo a sua palestra né eu comecei a questionar será que tem fatos semelhantes antigos que a gente que a gente possa pensar e refletir para ajudar nesse momento de transição onde de um lado a fé o medo do outro possíveis soluções encontradas através de florais de acupuntura de meditação né será que tem coisa antiga que a gente possa rever para diminuir esse medo hoje será que a história pode ajudar de que forma a gente pode contribuir a história não tem uma função moral ela não evidencia nenhuma lição moral a história como magistra o magistra aí para quem é restaurado Viter de Cícero é uma história que hoje nós não compartilhamos mais disso porém eu quero insistir num ponto que sua questão interessante traz à tona é muito importante para as religiões oficiais ou pentecostais ou ortodoxas a existência de terapias alternativas você sabe que as religiões na sua maioria de protestantes de inspiração pentecostal rejeitam coisas como Harry Potter elas fazem um discurso forte por incrível que possa parecer a vocês Harry Potter é um inimigo da fé com a sua inocente varinha ele tem sido alvo de pregações apaixonadas de pastores porque ele estabelece um poder que não tem como fonte Jesus a ideia de que a magia possa ser eficiente é a das religiões eu diria que de forma consciente ou inconsciente de forma honesta ou desonesta muitos líderes religiosos adoram a existência das terapias alternativas porque elas significam que há contra o que lutar há contra o que combater o grande drama da história dos Estados Unidos sobre a qual eu me dedico há bastante tempo é que eles foram um país constituído em cima do medo de outras coisas o medo da Inglaterra depois o medo de bruxas medo da Inglaterra o medo do comunismo e atualmente o medo do islamismo o grande problema dos Estados Unidos representado no romance Mob Dick é que se não houver um inimigo externo como Mob Dick a tripulação entra em pânico se não houver aquilo que una que é o medo a população se mata porque se não houver aquilo que torne a todos como na bela metáfora do filme a vila se não houver aquilo que una a todos em torno de uma paranoia você não tem porque continuar unido e nós precisamos sistematicamente insistir no medo que pode estar contido no inocente Floral de Bar ou no Harry Potter nós temos que insistir no medo porque sem ele eu não consigo produzir muita coisa e volta a dizer o medo não é só algo negativo se nós não temêssemos o perigo nós teríamos morrido há muito tempo as pessoas loucas ou totalmente perturbadas elas não tem medo das coisas andam pacientemente no meio do trânsito por exemplo e essas pessoas por não terem medo com frequência se machucam o medo é também uma estratégia de sobrevivência as pessoas prudentes são pessoas medrosas pessoas que tem medo tem cópia das chaves pessoas que temem tem duas cópias da chave do carro e assim por diante o celular faz sucesso porque ele explora o medo das pessoas eu quero saber onde fulano está e essa coleira eletrônica produz a minha acalmar o medo quando eu puder ver tiver um GPS e o celular eu vou produzir a fantasia de que então eu tenho controle e não tenho medo e um artigo saído hoje mostra como isso está aumentando o câncer o uso do celular logo eu vou ter medo do câncer e assim é uma cadeia infinita que nos faz permanecer nesse planeta apesar de ser essa primeira geração que tem chance de um suicídio global ou seja nós somos a primeira geração que pode encerrar essa nossa angústia de alguma forma e estamos nos esforçando estamos nos esforçando a esse respeito outra questão boa noite eu queria que você comentasse um pouquinho como o medo como a essência da religião trabalha como um obstáculo no desenvolvimento da ciência no decorrer da história e nos dias de hoje por exemplo como o medo de um desenvolvimento de um clone mapeamento genético esse tipo de coisa não interpreta exatamente o medo como a essência da religião porque eu acho que para existir essência tem que haver algo mais metafísico mas que a religião trabalhou bastante com o medo e volto a dizer que uma das bases do pensamento científico contemporâneo é o átomo o átomo criado por demócrito descrito no século XX etc nunca foi visto o átomo é uma abstração do qual nós supomos que seja e damos nome às suas partículas a pergunta é se o primo mobile que Dante criou no paraíso no parte final do paraíso de um deus movendo e causa de todo o movimento é menos ou mais abstrato do que o átomo que nós também nunca vimos e indescritivo nos dois casos eu diria que ciência e religião mais uma vez são respostas distintas a questões distintas ambos podem causar muito mal as pessoas e ambos poderiam eventualmente causar bem nem ciência nem religião nem psicanálise nem mística nem rosário nem narrativa sobre o superego da pobre da mãe que causou todos os problemas de todo mundo para o resto da eternidade podem ser em si coisas boas ou ruins elas são coisas que podem responder a angústias das pessoas e as pessoas podem encontrar respostas a essa angústia num discurso ateu podem encontrar respostas a essa angústia rezando podem encontrar respostas a essa angústia meditando fazendo o caminho de Santiago ou trabalhando ou fazendo porque o que é anterior a angústia da religião é o ser humano este é o conceito anterior a religião e a nossa capacidade policromática multiétnica e multifacetada de dar respostas às angústias é uma das coisas mais fascinantes do planeta ou seja nós damos respostas muito criativas aos nossos medos e nomes muito criativos aos nossos medos então voltando a pergunta que foi o leitmotivo da palestra a provocação do meu colega e coordenador desse ciclo Ponder o Deus de Israel não gosta dos covardes em geral os covardes amam muito também o Deus de Israel porque fornece a eles uma resposta muito interessante curiosamente na concepção cristã os tíbios os que não foram nem bons nem ruins não se destacaram numa coisa nem outra ficarão antes da entrada do inferno porque nem o demônio os quer ou seja ficarão lá na antessala do inferno segundo a divina comédia porque os tíbios não são desejados nem por Deus nem pelo demônio Deus odeia a média Deus quer as pessoas de destaque quer os polos a este respeito e por que que isso acontece no discurso sobre a média porque a pessoa média que não se destaca pelo bem nem pelo mal não dialoga com a essência com a religião ou seja não dialoga com a questão de medo e redenção alguma outra questão antes que as pessoas desmaiem por favor por gentileza na palestra passada ficou uma ideia que o palestrante não quis passar de que tudo que se move tudo que é criado e tudo está a serviço da classe dominante do poder agora acabou de falar alguma coisa mais ou menos parecida ou não é no seguinte essa ideia de que a pessoa que fica na média não serve a Deus nem ao demônio não é senão aquela ideia de que da competição capitalista que ele tem que ser o bom tem que ser tem que ter dez mestrados tem que ter vinte faculdades tem que criar sempre uma competição em busca do melhor e viver todo mundo nessa esquizofrenia sem ter tempo para curtir a vida sem sombra de dúvida o capitalismo é um fenômeno fundamental mas o pobre do capitalismo com sorte é algo de alguns séculos se nós datarmos da revolução industrial ele é um jovem de trezentos anos estou falando de religião ou seja algo de milhões de anos ou pelo menos dezenas de milhares como eu escrevi num artigo que vai sair na revista super interessante sobre o funcionamento vaticano no encerramento eu escrevi sobre o vaticano de Bento XVI Bento XVI tem o olhar meio blasé meio erudito porque quando ele vê os críticos e todos esses universos ele lembra que antes do capitalismo antes de tudo isso existiu e existe por exemplo a igreja e antes da igreja existem as religiões antes da própria igreja católica ou seja tem olhado como se diz com frequência com uma certa altitude diante desses problemas de fato o capitalismo é fundamental hoje mas as questões que nós estamos discutindo sobre o medo existiam no feudalismo existiam no modo de produção escravista ou utilizar a linguagem marxista existem em muitas sociedades e funcionam de muitas formas e volto a dizer o capitalismo é muito importante para entender certos discursos religiosos mas os discursos religiosos são anteriores ao capitalismo e são provavelmente sobre isso não se pode fazer ciência nem afirmação provavelmente também sobrevivam ao capitalismo porque se o capitalismo prosperar haverá um deus que causa prosperidade e se ele fracassar haverá um deus a quem recorrer na época da penúria e isso torna extraordinariamente útil extraordinariamente importante professor Pombeia pela fã eu queria te fazer uma pergunta final primeiro eu queria agradecer você pelo show é assim maravilha eu queria te perguntar o seguinte inspirado pelo que você falou a ideia de que no final das contas o ser humano sempre acredita em alguma coisa e você estava nos falando de religião em relação ao medo tem aquele autor inglês chamado Chesterton que ele uma das frases desses caras bons de frases que ele dizia assim o problema quando você para de acreditar em deus não é nem tanto que você fica ateu é que você acaba acreditando em qualquer bobagem então eu acho que isso tem a ver com um trecho da tua fala hoje com relação a coisa de que dogmatismo negativo ateísmo acaba sendo de alguma forma um dogmatismo negativo então assim o módulo ele foi pensado exatamente como uma agenda para o medo quer dizer como é que a gente pode pensar o medo hoje e no primeiro momento a ideia era falar olha o medo é estrutural eu acho que você trouxe isso de volta hoje o medo é estrutural está na própria condição humana o ser humano tem medo porque ele está na cadeia alimentar pouco importa o que você acredita daí a gente inventa a vida eterna continua tendo medo depois a gente foi para o Nietzsche com o Giacóia e a ideia de que no Nietzsche que você citou também hoje até parece a coisa do Deus de Israel se o Deus de Israel não gosta de covarde Nietzsche tampouco porque o Nietzsche faz um enorme ode a ideia da coragem de que você só sobrevive bem se você encarar o fato de que você está despencando no abismo e você tem que dançar enquanto despenca enquanto a maioria ressentida berra e geme justamente por causa do medo depois a gente migrou com Loparique para uma ideia de que hoje mais especificamente a gente tem uma sociedade e é por aí que eu queria amarrar e te perguntar que a gente não pode fracassar hoje a gente tem um medo que talvez da forma como ele está estruturado no mundo moderno a gente tem muito medo de fracassar porque a gente tem que ter sucesso o tempo todo a gente tem que ser bom como ser humano como profissional como marido como mulher como amante como pai como mãe como filho como eleitor tem uma série de esferas que a gente tem que ter sucesso e cada vez mais a competição é violenta e aí vem esse medo novo porque no fundo o ser humano não pode repousar então o que eu queria te perguntar é o seguinte lembrando da frase do Chesterton que o problema não é nem você deixar de acreditar em Deus o problema é que você acaba acreditando em qualquer bobagem a gente não teria acabado acreditando dos últimos grosso modo 500 anos para cá nesse processo modernizador numa ideia de nova Atlântida construída pela ciência pela razão pela política a ideia do Bacon de que a gente ia construir um mundo novo pela razão pelo conhecimento pela ciência pela política blá 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 então nesse sentido será que a gente não teria acabado acreditando num monte de bobagens a bobagem seria a ideia de que a gente ia construir finalmente um mundo feliz com Deus ou sem Deus o homem não acaba sendo sempre meio infeliz porque a vida é muito dura e aí o que eu pergunto para você é o seguinte se a gente resumir essa ópera dizendo que os últimos 500 anos tem sido atormentado pela ideia de que a gente vai construir a felicidade finalmente racionalmente tecnicamente politicamente o que você acha que seria o novo tipo de medo que só o moderno tem o que você acha que seria viável levantar a ideia de que a nossa obsessão pela felicidade sistemática administrada que a gente vive hoje ainda que na pós-modernidade cada um acha que descobriu a sua nova fórmula de felicidade e recuse as grandes teorias de felicidade você não acha que seria um medo típico nosso redescobrir que no final das contas a felicidade é uma coisa que acontece quando você não está prestando atenção nas coisas é isso é simplicitamente poder pensar que por exemplo que o homem medieval fosse menos temeroso do que o homem moderno colocar sua segurança num deus mais estável que um deus moderno ou do que a ciência moderna eu acho que na história do medo de Limon ele ressalta bem que um mundo com medo do fim do mundo seja provocado por deus ou pela bomba atômica ou provocado pelo aquecimento global que afinal vai cobrir todas as cidades litorâneas o rio vai ficar debaixo d'água nada é perfeitamente negativo então nesse aspecto São Paulo vai ganhar a litoral a cidade de São Paulo que todas essas questões são questões da nossa hoje incapacidade de ter na ciência a crença que o século XIX teve afinal se é possível perguntar como você já tornou o tema de curso também tomando essa frase que não é sua mas que você desenvolveu também se é possível acreditar em deus depois de auschwitz é também possível perguntar se é possível acreditar na ciência depois de iroshima e se é possível acreditar em todas essas questões porque na verdade eu acho que a crença de que nós podemos administrar a felicidade é uma crença fracassada como toda crença utópica porém sem utopia sem pensar num mundo menos injusto ou sem pensar num casamento mais perfeito eu não consigo reformar o meu eu não consigo melhorar o meu a função que Tomás Moros deu à ilha da utopia quando o Rito deu a presença a ilha não é exatamente mostrar uma sociedade perfeita mas é corrigir a inglesa então o grande problema hoje é o esvaziamento de utopias porque afinal Deus morreu Marx também e eu não estou me sentindo muito bem como se disse com frequência ou seja eu não posso oferecer a teocracia como solução não posso oferecer o paraíso socialista não posso oferecer porque afinal o socialista parece florescer hoje apenas na Coreia em Cuba e nos diretórios acadêmicos de humanas ele parece ser um fenômeno bastante isolado e as teocracias religiosas demonstraram um grau de intolerância e de violência extraordinária a grande diferença que a sua pergunta toca é que nós não temos mais capacidade de acreditar em sistemas unificados sistemas totais sistemas absolutos e nós procuramos essa solução atomizada vascularizada capilarizada de cada um encontrar o seu caminho o que é curioso é que segundo uma pesquisa que eu li em uma revista de divulgação nacional nós somos a geração que mais acredita na salvação da alma perguntado aos brasileiros se acreditavam que iam para o paraíso mais de 96% dos brasileiros disseram que mereciam o paraíso por vários motivos não explicitados nós nos achamos mais seguros de que Deus nos ama do que Deus vai julgar bastaria perguntar aos religiosos e certamente há aqui religiosos se alguém acha que vai para o inferno essa pergunta se eu fizesse como São Bernardo no século XII a maioria acharia que sim para não cometer o erro da vanitas o erro da vaidade da soberba e se perguntasse nessa sala quem daqui acha sendo religioso que vai para o inferno talvez por timidez ou por convicção ideológica ninguém levantou a mão ou seja nós temos hoje uma crença que voltando ao livro do Kip Thomas a crença na autoajuda e a crença no reforço do eu substituiu vários dos medos antigos logo deve apenas ser uma falta de esforço pessoal essa questão do medo ou seja eu tenho que acreditar em mim eu diria que nós tentamos substituir a crença em Deus pela crença no poder do indivíduo e as duas coisas são problemáticas e as duas se manifestam problemáticas e eu concordo inteiramente com a sua questão de que o medo é estrutural na nossa cultura e conviver com o medo é a melhor maneira de enfrentá-lo afinal se como dizem alguns psicanalistas a psicanálise não é em si terapêutica mas trata-se de identificar as forças que me angustiam eu também poderia dizer que no momento que eu reconheço que eu tenho medo de envelhecer agora é tarde no meu caso mas certamente os jovens tem algum medo de envelhecer se eu tenho medo de falhar se eu tenho medo de passar fome ou se eu tenho medo da violência isso é uma maneira de eu dialogar e denominar os meus demônios e voltando ao evangelho de Marx uma vez que eu sei o nome do demônio ele se chama legião eu posso expulsá-lo ou pelo menos conviver com ele já que a redenção é um desejo e não uma realidade acho que com isso encerramos Pondê era isso então muito obrigado pela atenção de vocês e voltem sem medo para casa obrigado aplausos Obrigada.